Eu preciso de um assunto pro meu primeiro vídeo. Mas tem tanta coisa que eu quero falar que eu não consigo pensar em nada. Ei cara, o que você tá fazendo mano? Tô decidindo do que que eu vou falar primeiro aqui no canal. Ué, mas... O dia que você deu o dedo é copiando com os canais do Netflix, meu. Hum... Ah, deixa isso pra próxima. Queria começar com algo um pouquinho mais original, sabe? Algo que faz mais a minha cara. Pera aí. Tá aí rapaz, vou começar com algo bem original. Algo que ninguém nunca pensou antes. Eu vou usar um jogo do Sonic. Sonic. Sério, eu amo a franquia Sonic the Hedgehog. E não, eu não sou fã só dos jogos de Mega Drive como é normal de se ver por aí. Eu sou aquele tipo de fã maluco que realmente ama quase todos os jogos. Quase todos os jogos. Que acompanha os quadrinhos, viu os desenhos e conhece até o background de produção dos jogos mais famosos. Mas não, eu não sou aquele tipo de fã maluco que fica fazendo roleplay de personagem ou fica vendo retai de rolinços por aí. Eu ainda não cheguei nesse nível de loucura. Porém, por mais que eu seja fã, não tem como negar que Sonic tem a sua parcela de jogos ruins. E meu Deus como eles são ruins. Tanto que zoar Sonic hoje em dia é até banal. As pessoas fazem isso quase o tempo todo na internet. Só que chuta a caixa rumor que não é bem a minha praia, sabe? Então a gente não vai falar tão cedo assim de Sonic 2006. E também porque eu não tenho uma placa de captura. Então eu não posso jogar o jogo e gravar pra mostrar pra vocês. E... É difícil ser pobre. Então a gente vai falar de um jogo do Sonic um pouco desconhecido pros fãs e bem desconhecido pro público em geral. Se você já leu o título do vídeo, você já sabe o que eu tô falando. Não tem porque eu fazer mistério. Sonic Labyrinth é um jogo de plataforma com elementos de puzzle lançado em 1995 para o Game Gear, o portátil da SEGA. Como vocês podem ver, ele não é nada parecido com os clássicos de Mega Drive. Na verdade lembra mais o Sonic 3D Blast. Inclusive foi o Labyrinth que inspirou o Traveler's Heroes a criar o 3D Blast alguns meses depois. Normalmente, eu não priorizaria a jogabilidade no começo de um review. Mas o problema aqui é tão grande que fica complicado não falar de outra coisa antes. A primeira característica que você provavelmente pensa sobre o Sonic é que ele é rápido. Isso não quer dizer que os jogos deveriam ser que o Sonic nem tem seu pulo característico aqui. Só que quando você faz o Spin Dash, o Sonic sai disparado na direção em que você o apontou a mil por hora e rebatendo nas paredes obstáculos como se fosse uma bola de pinball. Quando você tá aprendendo a jogar o jogo, é complicado conciliar as duas velocidades. Porque o Sonic é tão lento que você quer usar o Spin Dash o tempo todo. Só que usar o Spin Dash o tempo todo faz você bater em parede, faz você ficar relimbando por aí, acertar inimigo que você não queria e cair de abismo e... O jogo em si é bem simples. Afinal, jogos de portadas na época serviam mais pra passar o tempo do que pra jogar sério mesmo. O jogo só tem 4 mundos. Um no céu, um no mar, um na fábrica e outro no castelo do Eggman. Cada fase com 4 atos cada, sendo o quarto ato onde você enfrenta o chefe. Em cada um dos 3 primeiros atos da fase, seu objetivo é achar 3 chaves espalhadas pelo cenário dentro de um certo limite de tempo, pra então abrir a porta do final da fase e passar pro próximo ato. O jogo tem essa perspectiva meio top-down, mas gerado pra Diagonal é... difícil de explicar essa perspectiva. Não parece atrapalhar muito no começo, mas como essa perspectiva é estranha e os gráficos são limitados, às vezes você confunde os caminhos, as paredes e as plataformas. E como a câmera é muito próxima do personagem, mas os cenários vão ficando maiores com o passar do tempo, você acaba se perdendo fácil. E é daí que vem o nome do jogo. É um labirinto pelo qual o Sonic deve passar na maior velocidade possível. O level design no começo é até que bom. Por mais que haja algumas confusões, ele passa essa sensação de labirinto de você ter que encontrar o caminho certo. O problema começa com as fases posteriores. Conforme o jogo avança, a dificuldade sobe, isso é normal. Aqui, além de termos que se aguentar uma perspectiva chata e os controles de um bizarro, vamos ter que aguentar as... portas. Sim, as portas aqui são suas maiores inimigas. Imagine, por exemplo, um mapa de Zelda. Você passa por uma porta, você sai em outra. Se você voltar por aquela mesma porta, você vai voltar na sala que estava antes. Normal. Isso faz com que o mapa de cada dungeon seja dividido em várias salas e é fácil de compreender e navegar por esse mapa. Agora, vamos supor que quando você entra em uma porta, você sai em uma do outro lado da dungeon. E quando você volta por essa porta, você está em um lugar completamente diferente de onde você estava antes. Esse é o problema com as portas aqui. Cada uma sensação mais de labirinto para o jogo, eles fizeram as portas te levarem a lugares diferentes das fases. Não é exatamente aleatório, porque a mesma porta sempre vai te levar para o mesmo lugar, mas é confuso. E principalmente no ato 3 do quarto mundo, fica um terror se localizar pela fase. Isso força você a jogar várias vezes a mesma fase para saber o caminho certo que leva as três chaves e depois ao portal de saída. Ou você pode fazer como qualquer pessoa normal, ficar simplesmente andando por aí até tropar com uma chave. O que pode ser rápido ou pode levar minutos, às vezes até te matando por falta de tempo. Sem contar que existem algumas fases que tentam te tralar, colocando chaves em lugares complicados de encontrar sem saber de antemão que a chave está lá. Tipo no ato 3 da fase da fábrica, você acha duas das chaves com relativa facilidade. Mas aí você começa a procurar pela chave que falta e... Não tá aqui... Não tá aqui... Não tá aqui... Meu Deus, onde é que tá essa porcarinha de chave? Caralho, eu já vim aqui antes, aqui também não tá... O tempo tá acabando... Cacete, onde é que tá essa chave? É... Ok... É... Ok... É... Ok... Uma coisa é o jogo ter segredos e ter pontos complicados. Outra coisa é o jogo fazer umas bullshits que nem essa de te fazer ficar esperando em lugares onde você não esperaria porque você acha que ali é um abismo. Ninguém fica parado na frente de um abismo esperando que aconteça alguma coisa a não ser a morte. Se liga nessa. Depois de morrer umas 3 vezes nessa fase, eu decidi procurar um walkthrough no YouTube pra saber onde tava essa maldita dessa chave porque eu já tava sem paciência de jogar esse jogo. Acontece que se você vier aqui nessa quina, onde tem dois abismos e estrear alguns segundos, aparece uma plataforma que te leva pra um lugar da fase que é impossível de alcançar de outro jeito. E é aqui que tá a chave que faltava. Sem contar que como tem dois abismos ali e um do ladinho do outro, você acha que aquilo lá é só pra pegar algum trouxa desavisado que tá passando muito rápido com o spin dash e não que aquilo vai te levar pra algum lugar importante da fase. Ah, e falando no spin dash, na verdade até que ele é controlável. O truque é você não carregar muito ele e quando estiver próximo de onde você quer chegar, você aperta o botão de novo e ele dá uma freada. O problema é que eu descobri isso só na segunda vez que eu zinei o jogo e só porque a gravação da primeira vez deu pau e eu perdi tudo. Sim, eu tive que zerar essa porcarinha duas vezes. É, pois que na gravação aí da tela eu tô jogando até que bem porque eu já sabia o que me esperava. Mas, rapaz, não me importa quantas vezes eu jogue e eu acho que jamais tô preparado pra aquela última fase. Os dois primeiros dados até que são chatos, mas nem se comparam ao terceiro. Aqui, eles levaram o sentido de labirinto ao máximo. Tem um monte de portas que te levam a bifurcações de outras portas que te levam a mais portas e que te levam a correntes de água que te levam a mais portas. E é tanta porta pra pouca chave que você vai se ver passando pelo menos lugar várias e várias vezes até se dar conta que aquele caminho que você tá fazendo tá errado. Note que eu já disse aqui que os gráficos do jogo não são grande coisa, assim como suas músicas que são bem tranqueira, mas a rota de gráficos distinguíveis faz cada ato ser igual em todas as áreas. Você só tem uma referência visual de onde você tá em lugares específicos, como o lago com a piranha robótica ou a sala com as cachoeiras. Eu morri várias vezes nessa fase, seja por ter batido sem querer em inimigos por causa dos controles voados ou mesmo por tempo. Se você tá se perguntando, se é um jogo que o tempo é tão importante assim, não tem um jeito de aumentar o limite de tempo? Na verdade, até tem. Espalhados pelas fases, tem os famosos monitores do Sonic que te dão power-ups e te dão tempo extra. Só que aqui eles não são monitores, eles são... tem angulozinhos e flechinhas que ficam girando. Eu não sei por que eles não fizeram monitores. Então, dentro dos monitores tem os famosos sapatinhos do Sonic que te dão velocidade extra e o Sonic fica até jogável se spin dash assim, mas eles duram muito pouco tempo. Tem a invencibilidade que vai deixar o céu do jogo piscando epileticamente e isso deve ter matado alguém no Japão algum dia. Tem a vida extra e tem a interrogação que vai destruir todos os inimigos visíveis na tela, o que é provavelmente o mais inútil de todos, porque você vagamente vai achar um monitor perto de muitos inimigos e na real nem tem tantos inimigos assim por tela, porque o Game Gear nem aguenta rodar tanta coisa assim. Se encontrar que se tem uns dois inimigos que são complicados de matar no jogo é muito, então você não precisa desse monitor pra nada. E como os power-ups são aleatórios pra cada monitor, não tem como você fazer uma rota em cada fase que leve as chaves e passe pelos monitores de tempo no caminho, porque fazendo isso você pode pegar alguma coisa inútil tipo interrogação e invencibilidade. Então você acaba pegando eles só por pegar quando eles aparecem na sua frente mesmo. Ok, depois de tudo isso a gente finalmente passou dos três atos da fase. Agora chegou a hora de enfrentar os chefões. É estranho porque a primeira vez que eu entrei em um ato de boss eu pensei que fosse uma fase bônus, porque você começa o ato escorregando numa ladeira com vários anéis pra pegar e alguns obstáculos pra desviar. Porque quando você chega na final dessa ladeira, você automaticamente vai pra sala do boss. E eu já aviso pra você não ficar parado esperando alguma coisa acontecer porque a primeira coisa que o jogo te faz é te atacar um inimigo na sua direção. É, eu morri assim na primeira vez que eu joguei o jogo. No geral, os bosses não são difíceis. Geralmente você tem que sobreviver a uma wave de inimigos até o boss aparecer, então acertar algumas vezes no seu ponto fraco e desviar de seus ataques. O problema é que como a sua única forma de ataque é o spin dash e você não fica invencível enquanto rola, é até comum você usar o spin dash e ser acertado pelo boss simplesmente que você estava rápido demais pra reagir de qualquer maneira. Então aqui você vai morrer mais por azar do que por falta de habilidade. No geral, eu jogo basicamente isso. Ele é curto, não tem muito o que falar dele. E em mais ou menos uma hora você pega ele e vê se você é a primeira vez que você está jogando. No final, não foi uma experiência péssima, mas também não foi uma experiência boa. Foi só ruim. E como eu tinha ouvido falar muito mal desse jogo de fãs, eu pensei que ia ser bem pior na verdade. Foi por isso que eu escolhi falar dele aqui. Mas é bom saber que o jogo não é tão ruim assim quanto dizem. Tudo bem que ele tem bastante coisa chata, mas como é um jogo de portátil e é claramente um jogo experimental, ela até releva esses erros. Afinal de contas, tem erros do Sonic bem piores do que esses por aí. Tipo Sonic 26, tipo Sonic Lost World, tipo Sonic Generation 3S, tipo Sonic Chronicles, tipo Sonic R, tipo Sonic Zero Gravity... Tipo Sonic... O que você vai aprender? Eu estou morto, você fãs! Que? Ai meu Deus. Eles estão mortos. Que? Os fãs de Sonic, é claro. Rapidinho, José Wimbo. Fecha a porta. É... 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 Não dá! Não dá! Não dá! Eles são muito fortes! Ai meu Deus, a gente está condenado! É o nosso fim! Bom pessoal, aqui quem fala é o Takato. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo, tudo bem? Falou!